E o assunto do momento, né, que aconteceu agora há pouco, é a demissão da atriz Camila Queiroz da novela Verdades Secretas. Ela foi a estrela da parte original da novela Verdades Secretas e agora Verdades Secretas 2, que não tá na rede aberta, tá no Play Plus, mas tá sendo um sucesso da mesma maneira. Ela tá lá como a estrela, como a protagonista, mas chegou ao impasse aí com a Rede Globo e a Márcia Piovesan tem detalhes pra gente agora. É uma demissão absolutamente inesperada, a novela ainda está no ar, então imagina, né? A Marcinha tava até comentando como está a cabeça do autor do Valsir Carrasco, onde levou uma lambada da Thais Araújo. Hoje tá desmentindo a Thais Araújo e agora vem a demissão da Camila Queiroz. Fala pra gente, Marcinha. Não, isso pegou todo mundo de surpresa, porque essa segunda temporada não acabou ainda de gravar. Então... Em função da pandemia, de tudo que a gente infelizmente viveu, a Globo precisava de mais sete dias pra concluir. E era exatamente o desfecho. Só isso? É, e ela falou, não, pra fazer isso, pra gravar mais sete dias, não era esse o combinado? Isso é o que tá correndo ali, a gente ainda tá apurando tudo isso. Ela teria dito, não, mais sete dias, não foi esse o combinado, tal, tal, tal. A Globo, pelo que a gente sabe, já tava meio com ela aqui na garganta, por um trabalho que ela fez, fora, lógico, fora do contrato com a Globo, que é outra empresa, com a Netflix, né? E lá, naquele período, ela pegou Covid, atrasou as gravações de Verdades Secretas, então, deu, já tava ali meio um clima pesado. E agora, ela chega fazendo muitas imposições, é o que estão dizendo nos bastidores, pra ela fazer esses outros, só sete dias, gente. Nossa, é uma semana só pra concluir. Só que, o que que acontece com isso? Isso muda todinho o desfecho da segunda temporada e o da terceira, porque ao final dessa segunda temporada, o personagem do Rodrigo Lombardi, ele voltaria, vivo. Ah, ele não teria morrido coisa nenhuma. E a Angel seria desmascarada pra depois entrar numa outra temporada. Ou seja, foi uma destruição da obra, né? Que é uma obra belíssima e agora o Valsir vai ter que reescrever, força aí pro Valsir Casco, porque não é brincadeira, não. Você acha que na trama agora, eles vão matar a personagem? Não se sabe ainda, porque agora sem a Angel não tem a menor graça. Ela é a protagonista, ela é a assassina, pelo menos na versão original, do personagem do Rodrigo Lombardi. Ela é o fio condutor da novela, da minissérie. Olha, eu vou ler pra vocês o comunicado da Rede Globo de Televisão, que diz o seguinte, segundo o portal R7 do Flávio Rico, que é o seguinte. A atriz Camila Queiroz não faz mais parte do elenco de Verdades Secretas, novela em exibição na Globoplay. Impactado pelos rigorosos protocolos adotados durante a pandemia, o período de gravação da obra, previsto pra terminar no último dia 10, teve que ser ampliado por sete dias. Pra assinar a extensão de contrato necessária à gravação das cenas finais da novela, Camila Queiroz quis determinar o desfecho da personagem Angel e exigiu um compromisso formal de que faria parte de uma eventual terceira temporada da obra, além de outras demandas contratuais inaceitáveis. A Globo, então, decidiu concluir Verdades Secretas 2 sem a participação da atriz. A novela seguirá sendo gravada e as cenas serão adaptadas para que seja mantida a essência da trama e assim termina o comunicado da Rede Globo de televisão. Camila Queiroz, isso depois, né, o Flavinho falando, vale lembrar, não tinha mais contrato de exclusividade. Atualmente também é estrela da Netflix e é na Netflix que ela vai ficar, porque agora a Globo não quis mais saber de exigências, não é? E acabou demitindo Camila Queiroz, sem dúvida nenhuma, a estrela, não é? A protagonista da trama do Valsir Garrasco, o Verdades Secretas 2. E aí, Marcinha, você já falou, né? Felipe Campos. Olha, Sônia, o que eu percebo nessa história toda, inclusive falando com um amigo, antes da gente entrar no ar, ela foi para a Netflix porque ela já não tinha mais contrato com a Rede Globo. De exclusividade não, parece que tinha sido. Ela ficou, ela ficou de exclusividade, ela não tinha mais nenhum contrato. E aí o que aconteceu? Nessa pandemia, vai, não vai, ó, eu vou voltar, ah, não sei, precisamos ver quando vai começar. Aí a pessoa fica sem receber, sem trabalhar, e ela foi fazer o trabalho na Netflix, a Globo não gostou, como sempre, né, com aquela arrogância absurda, aquele contrato emocional que eles lidam com todo mundo, e depois quando a menina voltou, quiseram fazer isso que fizeram com ela. Agora, eu acho, eu acho uma grandissíssima bobagem, porque o que eles vão fazer agora com a trama, qual que é? Eles vão desconfigurar tudo, retalhar absolutamente tudo, deixar ela fora do ar, porque a gente sabe que a Angel é o personagem central dessa trama. Ela é, central mesmo. Ela é, tipo, vão prender ela, vão matar ela, o que que vão fazer com ela, né? Porque o que não pode, realmente, é ela ficar agora simplesmente sumindo da trama, já que ela tem isso. Agora, por um outro lado, eu acho que, sem dúvida alguma, eu, se eu estivesse no lugar dela e tivesse que fazer algum trabalho, esperando uma posição de uma outra empresa para eu poder trabalhar, obviamente que eu ia abrir mão daquela... E ela avisou, viu? Ela falou, olha, a Netflix está me chamando para eu ir fazer um trabalho. Ah, não, pode ir numa boa, não tem problema, porque nós temos, nós não sabemos quando que vão começar as gravações, né? E aí, depois, agora, quando ela voltou, já aconteceu isso. Bom, eu acho que também, por uma única semana a mais de gravação e os atrasos são plenamente justificáveis pela pandemia, não dá para ela o direito de querer interferir na obra, né? Felipe, no desfecho da trama, nunca. Mas sabe como é nunca mesmo? O Valsir Carrasco iria permitir uma coisa dessa? Eu acho que isso já ia pegar no Valsir, porque ele não admite mesmo, e aí, de quem se intrometa, dança, né? E outra coisa que eu acho que aí deve ter sido, da Globo mesmo, ela queria um contrato para uma possível terceira parte de Verdades Secretas. Aí eu acho que é demais mesmo, nenhuma empresa aceitaria.